Eita porra arrancada! E aí Chiquinho, dá um salve aí Chiquinho. Ô Chiquinho, dá um salve aí. Fala gatinho, parabéns! É isso aí gatinho, vem o Pachumascaria comer aquelas perecas no lojo de champanhe. Olha aí, nós temos 290 pratos hoje aqui, tem picanha, maminha, chuleta, salmão, camarão, navale, tatu e as perecas no monte de champanhe. Esse prato é muito consumido pelas mulheres, porque os homens aqui só estão consumindo linguiça ultimamente, viu? Tá bom hein Chiquinho? Vamos aproveitar aí galera. Tem aqui os Big Nagel também, Big Nagel, Big Anitta, os Big Marquezine, olha, tem todos os anteriores de picanha. E aí? Tem muita gente aqui, Big Nagel! Salve galera! Jesus está no ar! Fala aí Gustavo. É isso aí. Estamos aqui fazendo merda. Estamos solucionando problemas. Solucionando problemas? É isso mesmo. Fucar bala Fucar ninja Fucar bola de fogo Motorzinho 1700 E olha quem tá aqui Pô do dente GTI Que isso Bora Bora gato 15 mil manobras Até que enfim Não sei nem onde tá filmando Mas só onde Aí ó Vereadorzão aí ó Chegou o dente Toma que o filho é seu Abre de novo aí o vlog Por que? Porque a emoção é o comando O Tony falou que você é o cara que filma Você é o cara que grava e filma Você é engraçado Que você dá view Caralho Caralho O seisão do Deixa eu iluminar pra vocês verem o bravo Colocavam o seisão de azira Mas colocou só a capa Primeiro pra ver se o cara O motor Porque esse capa Mas fala aí É o emblema do GTI agora Agora tem que honrar o bagulho né Tem que honrar? É agora vai virar um GTI legítimo Primeiro no Brasil Primeiro GTI quatro portas G3 MK7 G3 MK7 G3 MK7 Primeiro Tem uma roda de cada modelo aqui ó Uma 15 Uma 13 Tá em promoção aqui Esse é o modelo GTI Rock in Rio Puta que bosta mano Depois fala que esse moleque é aloprado Ninguém entende né velho Por quê? Olha o que a desgraça me faz no carro Olha isso É galera Não tá muito legal aqui não Vamos lá Tá dando um ruim aí né Falei Gustavo O bagulho tá louco Olha o fuscão aí Quem quiser ver o vídeo dele acelerando Deixa nos comentários E já sabe né Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Carinha Tamo indo ali comer um chiquinho Tatinho Ai Chiquinho Ei bebê Vamos ver hoje Vocês vão ver o melhor lanche de São Paulo Viadada O bagulho é chique show Mas por favor Sem vinagrete Mas é sem vinagrete galera Maionese chique Chegando lá Eu vou fazer um time lapse Para vocês Ali é chique show Ai carai Tivemos um pequeno probleminho ali Lucas já está resolvendo Vamos colocar mais combustível no dosador E como nós estávamos andando na cidade Ele não dava falta Agora Na estrada Começar a pegar na estrada Ele dá uma faltinha Teve um pequeno intensílio aqui Cabo de vela caiu no escape E deu uma derretida Mas já Vamos Voltar nas programações normais Eita porra arrancada Paramos de novo E paramos de novo E paramos de novo Dessa vez Escapou o O varão do Do câmbio do Fusca O parafuso pulou E soltou O carro Não está engatando mais nenhuma marcha Como a gente estava na ancheira de quarta Então o bagulho estava engatado Na hora que a gente desengatou O bagulho pulou Aí tem que colocar o pino de volta No No garfo ali É garfo que chama isso aí? É no varão No varão Aí é só colocar o varão ali E caixar o pino de volta Chegamos no melhor Lugar de comer de São Paulo Fala Chiquinho Beleza? Já manda aqueles três najla para nós Boa Tem esse peito pronto? Tem Esse é o brabo Parabéns Amanhã nós iremos gravar outro bagulho da hora Só no próximo capítulo Mano, coloquei a mão O que que aconteceu aqui? Minha nossa Nossa Filma aí Filma aí Olha os que a gente gostei Viada Olha a comida Olha a comida E aí Nossa Olha o brabo Olha o brabo Vamos então Salve para o Manfift Salve para o Manfift Salve rapaziada Aqui no Chico Espeto o bagulho é doido Hoje eu estou com o Negão Hoje eu estou com o Negão Maionese chique show Maionese chique show A noite vai ser boa Vai ser boa Vai para a Fingueira Tá com fome Vai ter jeitão Aí Chiquinho Dá um salve aí Chiquinho Oi Chiquinho Dá um salve aí Fala gatinho Parabéns É isso aí gatinho Vem com a churrascaria Comer aquelas ferecas no monte de champanhe Olha aí Nós temos 290 pratos Hoje aqui Tem picanha Mami Choleta, salmão, camarão, javali, tatu e as pererecas no monte de champanhe Esse prato é muito consumido pelas mulheres Porque os homens aqui só estão consumindo linguiça ultimamente Vem com a chiquinho Vamos aproveitar aí galera E aqui os Big Nagelos também Aqui o Big Nagelos, Big Anitta Os Big Marquezine Olha tem todo tipo de pig aqui hoje Esse é o brabo Vou apresentar para vocês o Big Nagelos da Felice Olha É bom pra caralho Vai Vinagrete Mostarda Resto de peixe O que tiver aqui na grelha vai Olha lá Ficou um vejo com força E hoje eu encontro sem torque Do lado do MEC da Band Ó Ó Veio mesmo SIZão Ó Ó Ó o preço É Mais um SIZão aqui da massa DM Zona GTECO Mais um SI Mais um SI Qual que é isso aqui? Aqui é SI também não né? VTI Mais um SI Mais dois SI O quadrado é do Cris não é? Certo Mais um quadradinho aqui Geralmente o pessoal tá aqui de quinta né? De quinta mas hoje de quarta o pessoal tá aí também Com o 30 Chico show Eita gostou do Nagila? Nagila gostosinho Mano demais Melhor que MEC Chiquinho patrocina nós Mano é isso Dá aquele mordidão no Nagila Ele que é o Dá um salve no vídeo aí ó Beleza Esse aqui ó Era o ex-dono do meu Celta O brabo aqui que montou Olha isso Quanto cheiro Chama bebê Até cheirinho tem aqui Nessa câmera Aqui tem até cheiro Ó que camerazinha né? É moderna hein rapaz Dá pra sentir até o cheiro Parabéns Meu Deus mano Eu quero uma bota de vermelho Porra Marcelo Porra Marcelo Porra Caralho bonito hein velho Passou Passou 20 galhos Aqui tá chegou Parabéns Aí sim Caralho Depois Coralho Apagia Lava E a Pai Galera, acabamos de comer O carro deu BO de novo Pela quarta vez que a gente parou Eu vou encerrar o vlog por aqui Porque Tô cheio Eu tô com preguiça de gravar Mas é isso A gente vai ver o que aconteceu aqui Porque não tá vindo combustível No dosador lá e Tá fraco a bomba e tá osso Então se inscreve no canal Curte, compartilha E amanhã tem novidade do Lukata Valeu, o VIFT é nóis